Um festival que traz um pouquinho da cultura francesa para o Brasil. Veja o Festival Canção Francesa 2014. A etapa mineira do Festival da Canção Francesa apresenta 10 candidatos que disputam bolsas de estudo, além de um que avança para a final da competição, no Rio de Janeiro. Como surgiu a ideia de fazer um festival desse aqui em Belo Horizonte? Na realidade, o Festival da Canção Francesa nasce do Rio de Janeiro, onde fica sediada a nossa delegação geral. E, de dois anos para cá, solicitamos que Belo Horizonte seja uma das praças onde aconteça uma semifinal do Festival da Canção Francesa, que leva um representante para o Rio de Janeiro, onde será disputada a final. E o primeiro prêmio no Rio de Janeiro será uma semana de estadia na França, paga por parte da delegação geral do Rio de Janeiro. O objetivo do festival, na realidade, está dentro da missão mesmo da Aliança Francesa. Dentro do quadro da cultura, então sempre que podemos, tentamos divulgar não somente a cultura francesa, como a cultura brasileira e, inclusive, minera. Você acredita que o francês é a língua da elegância no mundo? Eu não sei se é a língua da aliança, mas vamos dizer que, ainda não imaginar a brasileira, pelo menos, ela é associada à língua do romantismo. O Festival da Canção Francesa tem o objetivo de descobrir novos talentos, além de expandir e valorizar o repertório da França aqui no Brasil. É a minha primeira experiência no festival e, segundo, porque eu gosto muito da língua francesa e já cantei também muitas peças em francês. É uma língua que me atrai muito, eu acho ela muito romântica, sensual. Eu amo cantar e eu estou unindo o útil ao mais do que agradável, que é cantar e a língua francesa. E o que a gente pode esperar da sua apresentação? Vai lá ver. É uma experiência muito bacana. Acho que vocês vão gostar. Faz um tempo já que eu comecei a me interessar pela música francesa e eu estava estudando na Aliança Francesa, na cidade que eu moro, que é São João del Rey, e a minha professora sabia que eu adoro música, que música é a minha vida, a minha paixão, e ela falou, poxa, você devia se inscrever. E eu falei, é, por que não? Na música francesa, o que mais me atrai é a sonoridade das palavras, a métrica, né? As frases, como elas se dividem, as palavras e o ritmo. E o que a gente pode esperar da sua apresentação? É uma música bem moderna, bem, assim, eu acho que ela tem muita energia. Então, eu acho que uma palavra que poderia ser esperada da minha apresentação seria isso, energia. O público que prestigia os participantes demonstra gostar das músicas francesas e também acha que é importante um evento como esse acontecer em BH. Eu fiquei entusiasmada com o convite, recebi o convite de uma amiga e vim ao festival por amar a música e principalmente por gostar muito da música francesa. Eu acho que a música precisa de eventos como esse em todos, todas as línguas, todas as nacionalidades, apesar de música ser universal para mim, né? Mas a música francesa, assim, tem um sotaque especial e a gente gosta muito. Eu acho muito importante para divulgar mesmo a cultura francesa e divulgar novos cantores mineiros, despertar essa curiosidade de aprender uma nova língua. Além de Belo Horizonte, participantes de outras sete capitais do Brasil vão disputar uma viagem de uma semana para Paris. E BH já conhece o seu finalista. Débora, você que é a grande vencedora, como você se sente levando esse prêmio e indo para disputar essa final do concurso no Rio? Ah, eu estou muito feliz, expectativa, assim, lá no alto. E para mim, só de ter participado de uma noite tão bacana, de uma noite tão bonita, com pessoas tão maravilhosas, para mim já foi uma vitória bacana, já foi uma experiência que não tem nem muito o que dizer, não. Música 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 Tchau.